Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós somos o Templo de Deus. Somos batizados e por isso Deus deve habitar em nós. É uma promessa dEle mesmo, feita a Seu povo. Habitarei e andarei no meio deles e serei Seu Deus e eles serão meu povo. Pelo quê? Saí do meio e afastai-vos, diz o Senhor. Do meio da iniquidade, do meio do pecado, do meio da imundície, do meio da mundanidade. Para que sejamos realmente Templo de Deus, esse Deus vivo, é absolutamente necessário e imprescindível que, um, tenhamos Deus como nosso Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Dois, sejamos Seu povo. O que significa isso? Significa sair do meio da iniquidade. Sair do meio da impureza, sair do meio da mundanidade e afastarmos-nos definitivamente de todas elas. Três, para que Deus seja nosso Pai, como Ele diz hoje nas leituras. Para que Ele seja realmente nosso Pai e nós, Seus filhos verdadeiros, devemos abandonar as coisas imundas e dela nos purificar, pois só assim seremos verdadeiros depositários, como diz no texto de hoje, das promessas da fé feitas por nosso Deus e Salvador. Purificar-se de toda imundície da carne e do Espírito, como diz a leitura. E assim, realizarmos plenamente nossa satisfação no temor de Deus, o que significa fazer de tudo para não desagradá-lo. E por Ele termos reverência servil. Nunca que Deus nos sirva, e sim que nós o sirvamos. Agora, esmiuçando um pouco mais a ideia do escritor, que com o sopro divino relata nas escrituras. Afastar-se da mundanidade é uma coisa, sair dela é outra. O que diz o texto de São Paulo? Ele diz, pelo que sair do meio dela é imperativo? Ele não está dizendo, olha, se vocês quiserem, podem sair, seria melhor sair. Sair, sair, sair significa imperativo. Ele está dando uma ordem ao cristão. Ele não diz simplesmente, afastai-vos destas coisas. Ele põe a condição primeira, que é sair do meio dela. Depois, nos afastaremos. Afastar-se da iniquidade é uma coisa. Sair dela é outra. Uma nos separa. E isso pode ser momentâneo. Eu posso me afastar momentaneamente. Mas ficar com o pensamento lá. E quando puder, dar uma olhadinha para trás. Quem o fez? A esposa de Lot. E por quê? Porque estava apegada a este passado de mundanidade. de ser vícia, de pecado, da vida longe de Deus. E ela sai, mas não se afasta. Porque seu coração realmente não saiu. Simplesmente, apartou-se momentaneamente. Uma atuação relativa, sem um critério definido. Isso é afastar-se. A outra, sair, deslocar-se. Nos tira da situação de mundanidade e de iniquidade. Sair significa deixar para trás. Quando Deus fala a Abraão, Ele não diz, afasta-te desta terra e da casa de teus pais. deixa esta terra para trás. A casa de teus pais para trás. Ele não está pedindo somente que ele se afaste um tempo. Um tempo. Senão, que definitivamente deve ir para uma outra realidade. Isso é a conversão. Após o pecado, Deus não afastou Adão do Éden. Deus o fez sair do Éden. Por quê? Porque o pecado não pode conviver com a santidade. E ele expulsa Adão. Ele só não afasta. Olha, Adão, eu vou te afastar um pouco para você repensar a sua vida. Deus o expulsa, o tira. Assim que sair e afastar-se, são duas realidades comportamentais diferentes. E isso deverá permear nossa resolução quando decidirmos por nossa conversão. muitos de vocês não nasceram ortodoxos. Muitos de vocês passaram e trilharam um caminho para chegar aqui guiados pelo Senhor. Muitos de vocês passaram por um processo de catequese. Muitos de vocês se tornaram ortodoxos e outros mais estão em caminho de. Então, não há como ter somente esse afastamento e sim que deveis sair da mundanidade e da iniquidade. Deus destruirá assim como o fez com Sodoma a iniquidade e seus seguidores. Deus destruirá assim como fez com Sodoma a iniquidade e seus seguidores. e para salvarmos disso devemos agir como Lot que sai de Sodoma e a deixa para trás definitivamente e deixa Sodoma na mão do Altíssimo para que ele proceda a sua destruição. Afastar-se não necessariamente equivale a abandonar a iniquidade e a mundanidade. Sair dela Deus retira seu povo do Egito retira seu povo do deserto e retira seu povo depois da Babilônia e o faz ir para uma terra abençoada onde ele os elegeu para seu culto para sua adoração para o seguimento dos seus preceitos assim que se enganam mas não enganam a Deus aqueles que por mediocridade de sua vontade depois de haver dito sim ao Senhor na sua conversão não perseveram no bem simplesmente estão se afastando do pecado da maldade da arrogância do sectarismo iníquo da imundanidade social sem realmente sair dela porque isso requer que seus corações abandonem o pecado os desvios de conduta o palavreado chulo e malicioso e tendencioso os pensamentos que a Deus ofendem os atos que ofendem o próximo que causam sua destruição o juízo mesquinho de valores que o mundo apodrecido pelo pecado nos dá todos os dias sair de Babilônia diz o Senhor no livro das revelações finais pois se nela permanecer diz sucumbireis nela e com ela ai de vós que pensais que afastando-se dela mas tendo seu coração enraigado nela vos livrareis de seus tentáculos sereis levados as profundezas do inferno como o tolo que não abandona que não sai mas que tem seu coração preso a essa iniquidade aos seus pecados aos pecados que o mundo nos dá de graça sair dela enquanto ainda há tempo para não vos lamentardes no fim de vossas vidas pois só o Senhor tem misericórdia e compaixão para aqueles que o amam e seguem os seus preceitos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém